Alteração nos pagamentos para aposentados e pensionistas do INSS, eu vou trazer com mais detalhes para quem ficou interessado vai me acompanhar até o final desse vídeo, só não se esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais, no seu Facebook, Instagram, Telegram, lista de amigos do WhatsApp, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, que Deus abençoe cada um de vocês que está acompanhando, lembrando aqui que a antecipação de benefícios acontece no segundo semestre de cada ano, então uma excelente notícia, nós estamos tendo uma série de boas notícias dentro do INSS, vitórias e conquistas, eu quero falar mais sobre uma grande vitória também, são bilhões de reais que estão sendo pagos para as pessoas que tiveram benefícios negados pelo INSS, se você quiser que eu fale mais sobre isso, já deixa comentário aqui, tem vídeo novo saindo no canal, e se você ainda não é inscrito, não é inscrita, quer aproveitar essa oportunidade de receber notícias e informações todos os dias, é de graça, exatamente isso, você não paga nada por isso, então inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para receber os vídeos, gratidão a todos que são inscritos, lembrando aqui que as redes sociais são nossa arma na conquista de direitos, e o canal Adorno e Diário está ajudando a milhões de beneficiários da Previdência Social, são milhões de brasileiros que conquistaram o seu direito com a nossa ajuda, e graças a Deus nós podemos fazer parte disso, se ainda não fomos apresentados, falta de educação da minha parte, também entrar na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, você não conhecer, eu trabalho com advogados no interior de São Paulo desde 2005, e criei esse canal justamente para ajudar, então vamos lá, como eu disse a vocês, o adiantamento é feito, o calendário, entre os meses de agosto e novembro, nós tivemos aí o aumento do salário mínimo, R$108,00, é isso, o aumento que nós tivemos em relação ao 2022, para quem recebe, principalmente as pessoas que recebem de baixa renda, uma ajuda muito bem-vinda, e uma grande vitória que nós tivemos também, a não incidência do imposto de renda para quem ganha até R$2.640,00, Então, excelentes informações, acontece que a partir do dia 21 de maio de 2023, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, vão poder ter acesso à alteração dos pagamentos, agora para 2023, poderão consultar o extrato de pagamento mensal, a partir do dia 21, referente à competência da primeira parcela do 13º, que é 50% do valor sem desconto previsto em lei, segundo o INSS, as informações você pode conseguir no site ou aplicativo Meu INSS, tem o endereço também aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar para vocês. Tem direito ao pagamento do 13º, os titulares de aposentadorias, benefícios por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-recusão, pensão por morte, No caso do auxílio-doença, eu peço que vocês compartilhem essa informação, que é muito importante, o valor é calculado de forma proporcional ao tempo de recebimento do benefício, e também existe um grupo, fica aqui comigo que eu vou explicar para vocês, que não vai receber agora, só vai receber parcela única lá em novembro, então me acompanha no vídeo, que o vídeo é importante, e vai atualizar as pessoas. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, que é pago para idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência e carentes, com renda mensal de 25% do salário mínimo por pessoa, renda per capita, não tem direito ao pagamento do abono anual, também ficam de fora as pessoas que têm a renda mensal vitalícia. Os segurados que recebem até um salário mínimo por mês, que vão receber pela primeira vez o salário de R$1.320, já que o piso nacional foi corrigido em maio, então vão poder sacar o valor mensal junto à primeira parte do abono, entre os dias 25 de maio e 7 de junho, depois eu falo o calendário completo, seguindo o calendário vigente, e os pagamentos continuam sendo feitos um grupo por dia. O primeiro a sacar são aqueles que têm cartões com o benefício final 1, o último dígito antes do traço. No caso de quem recebe acima do salário mínimo, os repósitos serão feitos entre 1º e 7 de junho, nesse caso o pagamento será feito para dois grupos por dia. Os primeiros a retirar o dinheiro serão aqueles com os finais de matrícula 1 e 6. Vale ressaltar que a primeira parcela do 13º não sofre desconto previsto em lei, como por exemplo do imposto de renda, pensão alimentícia se for o caso, e a segunda parcela vem com esses abatimentos, será liberado junto com o referente benefício, e só lembrando aqui que a partir de 2023 a isenção do imposto de renda para quem ganha até dois salários mínimos, R$2.640. Então vamos lá, para tirar qualquer dúvida que vocês tenham, vou falar novamente quem tem o direito aqui, então o 13º salário dos beneficiários do INSS foi antecipado e começará a ser pago no dia 25 de maio, só que no dia 21 você já pode consultar, vai ser liberado a consulta de acordo com o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o pagamento será feito em duas parcelas, maio e junho, e a medida vai beneficiar 30 milhões de segurados aqui, para quem recebe um salário mínimo, os depósitos referentes à primeira parcela vem primeiro na sequência para quem recebe mais do que o salário mínimo. Então a exceção aqui que eu quero trazer para vocês, para não deixar dúvida, para quem recebeu o benefício depois de janeiro, nesse caso o valor será calculado proporcionalmente aos meses recebidos. Então aposentados e pensionistas, em sua maioria receberão 50% do valor do 13º na primeira parcela. Quem não vai receber 50%? Compartilhem essa informação. A exceção para quem passou a receber o benefício depois de janeiro. Então fevereiro, março, abril, essas pessoas vão receber proporcional, nesse caso o valor será calculado proporcionalmente aos meses recebidos. A segunda parcela, a previsão é de que o desconto do imposto de renda, quem é obrigado a pagar, para quem ganha mais de R$2.640. Tem direito ao benefício segurados e dependentes da Previdência Social, que durante o ano 2023 receberam auxílio por incapacidade temporária, auxílio por incapacidade permanente, auxílio acidente, aposentadoria, pensão por morte e auxílio reclusão. Então vocês viram que apenas quem começou a receber depois de janeiro vai receber proporcional. Mas tem mais uma dúvida aqui, eu peço vocês me acompanharem para entender para saber quando o pagamento será feito, basta você ver aí o número final do seu cartão de benefícios, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço. Então por lei, não tem direito ao 13º salário os segurados que receberam benefícios assistenciais, são benefícios de ajuda. Por isso, o número de beneficiários que recebe é menor do que o número de pessoas que recebem dentro do INSS. Para você ter uma ideia, são cerca de 30 milhões de pessoas que vão receber o benefício, serão beneficiados, e nós temos quase 38 milhões de segurados, ou melhor, de beneficiários. Nem todos são segurados, são beneficiários, porque recebem benefícios do INSS. Para os benefícios concedidos a partir do mês de maio de 2023, eu vou pedir uma grande atenção de vocês nesse momento, e mais uma vez, eu peço que vocês ajudem as outras pessoas, compartilhando esse vídeo agora. Para os benefícios concedidos a partir do mês de maio de 2023, o pagamento do abono anual será efetuado em parcela única, juntamente com a mensalidade da competência de novembro de 2023. Então, para sanar todas as dúvidas, quem começar a receber do INSS a partir de maio, também tem direito ao 13º, só que vai ser pago uma parcela única lá em novembro de 2023, junto com o salário. Combinado? Então, compartilha essa informação, e é claro, vai ser proporcional aos meses recebidos. Então, nos três últimos anos, em 2020, 2021, 2022, o 13º também foi antecipado, como uma ação para tentar diminuir os impactos provocados pela pandemia. Normalmente, o abono é pago nos seis últimos meses do ano, entre agosto e novembro. Então, nós vamos ter, nesse ano de 2023, uma alteração nos pagamentos para aposentados e pensionistas, com um investimento total de 62 bilhões de reais. O adiantamento da remuneração extra é apontado pelo Ministério da Previdência Social como uma ferramenta para estimular a economia. O que estimula a economia? Vamos pensar naquelas cidades menores, que não tem ali grandes comércios, não tem uma indústria, não tem, né? Enfim, depende de que para girar a economia naquela cidade pequena. do salário que venha, é lógico, de quem trabalha, mas também de quem é aposentado e pensionista. Então, o piso nacional atual, R$ 1.320,00, é o valor mínimo para aposentadorias, pensões, auxílios em 2023. Já o valor máximo que o INSS pode pagar é de R$ 7.507,49. Lembrando aqui que 70% ou mais aqui do INSS recebem salário mínimo. A antecipação do benefício alcança todos os estados brasileiros e representa uma injeção de recursos nos mercados locais, como eu afirmei para vocês. Lembrando, está sendo entregue nesse momento o chamado arcabouço fiscal, que é a nova meta fiscal, o que se pode gastar, o governo vai poder gastar daqui em diante, com uma garantia, o governo está exigindo que seja mantido o ganho real do salário mínimo. Então, ganho real do salário mínimo e também, é claro, benefícios assistenciais. Isso não pode entrar com limitações. Eles querem que continue o aumento real do salário mínimo. Lembrando, o salário mínimo sempre sobe mais do que o pagamento máximo do INSS. O pagamento máximo, geralmente, os outros pagamentos acima do salário mínimo recebem o ajuste em cima do índice nacional de inflação, que é colocado pelo índice nacional de pressão consumidora e NPC. E o salário mínimo volta a ter ganho real, além do índice nacional de pressão consumidora e NPC, também vai ter relação à porcentagem dos dois últimos anos do PIB, tudo o que for produto produzido no Brasil, o produto interno bruto, dando um ganho maior. Dessa forma, para as pessoas de baixa renda. Daqui a pouco eu volto com mais informações, peço a vocês compartilhem. Espero ter tirado a maioria das dúvidas em relação ao 13º. Vocês viram aí, quem começar a receber depois de maio também vai ter direito, só que parcela única lá paga em novembro. E aquelas pessoas que começaram a receber depois de janeiro, fevereiro, março, abril, vão receber proporcionalmente a primeira parcela. Lembrando que a segunda parcela para quem ganha acima de dois salários mínimos, R$2.640,00, a segunda parcela vem com desconto do imposto de renda e também algum desconto que tenha, no caso ali, de pensão alimentícia, enfim. Se tiver qualquer dúvida, vocês vão deixar aqui nos comentários para eu poder voltar em outras oportunidades. O canal do Rondiário está aqui à disposição para ajudar. Eu espero ter esclarecido a vocês essa vitória que vocês tiveram aqui aposentados e pensionistas da Previdência Social em relação à conquista dessa antecipação do 13º, essa alteração nos pagamentos. Graças a vocês que vêm até as redes sociais, que comentam, que participam, que compartilham. Então, aproveita essa oportunidade. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho das notificações para estar recebendo os nossos vídeos. Desde já eu agradeço mais uma vez a presença de todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Vou aproveitar aqui para deixar um forte abraço de agradecimento também ao carinho que eu tenho recebido das pessoas, o reconhecimento desse trabalho. O canal do Rondiário completando cinco anos de existência, ajudando milhões de brasileiros na conquista dos seus direitos. Se você ainda não faz parte, vai lá, se inscreve agora, ative o sininho das notificações. É de graça. Gratidão a todos que já participam desse projeto informativo. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo trazendo notícias e informações e lutando, é claro, pelos direitos de aposentados, pensionistas, beneficiários do INSS e trabalhadores brasileiros. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti